Música Aqui no Lounge de Make B a gente vê os maquiadores usando vários tipos de pincéis. Dinho, pra quem não é especialista no assunto, às vezes fica um pouquinho confuso. Tem muito pincel, né? Com certeza, te responde. O que é isso aí? É o seu arsenal? Vamos dar uma olhadinha, te mostrar. Nossa, tem muita coisa, né? Lindo, né? Vamos passo a passo, então assim. Primeiramente, este aqui é um pincel de pó, que vai pegar o pó e aplicar em todo o seu rosto, certo? Este aqui também é um pincel de pó, mas também ele é um pincel de base líquida, que vai aplicar principalmente a nossa base, que é uma base tecnológica, porque vai ficar super natural, certo? Este aqui é um pincel de blush. Ele é igual ao de pó, mas é menorzinho. Exatamente. Ele vai pegar bem certinho nessa parte aqui e espalhar, certo? Este pincelzinho aqui é muito simpático, é um pincel fã, que ele vai pegar e vai tirar toda aquela sujeirinha que fica embaixo do olho. É uma vassourinha mesmo, né? É uma vassourinha, é uma vassourinha, exatamente. Vai tirar todo o excesso. E também serve para aplicar o iluminador, para achar aquele efeito legal, certo? Este aqui, ele é um pincel de espalhar a sombra. Então, ele espalha uniformemente a sombra. E este aqui também vem, que ele é mais fininho. Ele vai pegar essa parte do côncavo aqui e mais as laterais, certo? Este aqui, que eu amo, é um pincel chanfrado. Este aqui vai pegar o pó da sombra preta e vai aplicar. Abre, aplicar na parte, ó, de baixo também. Ah, ele vai dar um efeito de lábio. Isso, vai ajudar também na intensificação da cor escura. Este aqui é um pincel de base também, só que ele é indicado para uma base, aquela nossa estique. Corretivo também dá para aplicar ali. Mas também, quem não tiver, pode aplicar com as velhas batidinhas. Os dedos, né? Exatamente, leve, enfim, certo? Este aqui é um aplicador normal, que todo mundo conhece, todas vocês mulheres conhecem, de aplicar sombra também. Para finalizar, um pincel de lábio, tá? Vai aplicar no lábio. Este aqui é para aquela mulher que gosta de um efeito super leve na maquiagem. O ideal, Dinho, é a gente aprender a usar todos esses pincéis para fazer uma maquiagem profissional mesmo. Com certeza. Mas para quem ainda não sabe, está começando, quais são os pincéis mais importantes? Olha, na minha opinião, acho que assim, o pincel de blush, o pincel duo fiber, que é para a nossa base tecnológica, para ficar esse efeito super bacana na pele, para deixar aquela pele incrível. O pincel de marcar essa parte aqui, o chanfrado, de espalhar a sombra. Se a mulher gosta de um efeito mais leve no lábio, aí eu indico o pincel de lábio. Se não, eu acho que esses quatro aqui estão legais. Com esse kit aí, uma mulher consegue fazer uma maquiagem bem legal. Com certeza, acho que fica uma maquiagem bem clamurosa, com certeza. Tchau. 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 Tchau.